Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e eu vou falar de mais um multiplayer e a sua canonicidade no vídeo de hoje. Eu já fiz um vídeo falando sobre a canonicidade do Umbrella Corpse e agora chegou a hora de falar do Operation Raccoon City. Afinal de contas, o Operation Raccoon City é um jogo canônico? Muita gente diz que sim e outras pessoas dizem que não. Então, hoje a gente vai esclarecer essa questão, mas antes eu vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal. Já deixa o seu like para ajudar a gente aqui a conseguir mais recomendação do YouTube, para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que menos pessoas fiquem falando, às vezes, o que não sabe, falando em verdades sobre o próprio Umbrella Corpse ou Operation Raccoon City. Então já deixa o like aí porque me ajuda muito e compartilha o nosso canal e esse vídeo com os seus amigos, porque isso também nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Bom, galera, o Operation Raccoon City, ele é um jogo que você pode jogar ou multiplayer ou offline. Eu, no caso, vocês sabem que eu não curto muito jogar multiplayer. Eu cheguei a jogar o multiplayer do Operation Raccoon City, acho que uma vez só, e o offline dele eu acho que eu joguei umas duas vezes, e depois eu joguei também a missão dos Spec Ops, acho que uma vez também. É um jogo que tem uma boa ideia, tem uma premissa interessante, mas eu acho que a execução acabou não sendo das melhores. E esse jogo foi criado em parceria da Capcom com a empresa chamada Slant 6 Games, que era um estúdio de desenvolvimento de jogos, e infelizmente esse estúdio fechou. Eu lembro que, na época do anúncio do Operation Raccoon City, eles tinham bastante contato com a gente pelas redes sociais, eles interagiam muito no Twitter, a galera da Slant 6. Então, foi uma época bem divertida e tudo mais. O próprio Resident Evil Database teve a chance de entrevistar a galera da Slant 6, e eu vou falar dessa entrevista aqui, porque o questionamento que a gente fez para eles é muito importante para a gente esclarecer essa questão da canonicidade do Operation Raccoon City. E ele foi lançado num ano em que foi o ano que saiu um monte de coisa de Resident Evil, foi o ano de 2012. O Operation Raccoon City saiu no dia 20 de março de 2012, e nesse mesmo ano a gente teve o lançamento do Revelations para o 3DS, a gente teve o Operation, a gente teve o Resident Evil 6, a gente teve filme da Mila, a gente teve o Demination, a gente teve portes de Resident Evil, Umbrella Chronicles e Darkseid Chronicles para a PS3, teve o lançamento de mangá, enfim, gente, teve uma infinidade de coisas nesse mesmo ano. Então, Resident Evil ficou bem saturado nesse ano de 2012. Nós, como fãs, a gente adora, porém, coisas muito boas foram feitas e coisas muito ruins também. Então, nem sempre qualidade, quantidade de lançamentos ao mesmo tempo, refletem a qualidade. E eu acho que o Operation Raccoon City, ele é uma prova disso. Como ele foi um jogo terceirizado, eu acho que também deu certos problemas, teve certos problemas aí na relação da canonicidade, então foi um ano bem polêmico e também foi um ano importante porque, ao mesmo tempo que teve muitos lançamentos, alguns bons, como no caso Revelations, e alguns ruins, como no caso do próprio Operation Raccoon City, que não foi tão bom assim, foi uma boa ideia mal executada, a gente acabou tendo ali a percepção da Capcom de que Resident Evil estava saindo muito do seu gênero do Survival. Foi nesse ano que a gente teve a fala polêmica do Kawata de que Resident Evil era grande demais para o gênero do Survival Horror e que, graças a Deus, eles perceberam que estavam errados. Então, aos poucos, Resident Evil está voltando ao seu eixo, que é o Survival Horror, e está saindo dessa questão do horror. A gente já falou do quanto Resident Evil é um produto de sua época e, claro, uma série tão grande assim, em alguns momentos ela vai falhar, né, gente? Nem sempre a gente acerta. Então, o importante é você tomar consciência desses erros e não deixar que eles aconteçam novamente. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse vídeo está sendo gravado em live exclusiva para os nossos apoiadores, tá? Deixa eu mandar um oi aí, ó, para o Gabriel, para o Lucas Dreister, para o Alicam, para o Gilvan, para o VS Black, o Clisman, Thiago Slima. Então, a gente está fazendo essas lives aí exclusivas para apoiadores, onde até a galera está me dando várias ideias legais aí de vídeos para eu gravar. E eles acompanham os bastidores das nossas gravações, tá, gente? Então, você já lembra aqui do canal? Olha só, você pode participar dos bastidores do nosso canal. Olha só que legal! Voltando à questão principal desse vídeo aqui, tá, gente? que é a canonicidade do Operation Raccoon City. Na época do pré-lançamento do jogo, tanto em janeiro quanto em fevereiro, a Capcom conduziu pelo Twitter um Q&A, que é aquele negócio de Questions and Answers, né? Um pergunte aos produtores sobre o Operation Raccoon City. Então, a galera mandava perguntas no Twitter com a hashtag R-E-O-R-C-Q-A, né, no Twitter. E essas perguntas, elas foram respondidas pelo Seto-san, que foi o diretor, e o Kawata-san, né, que era o produtor do jogo, da Capcom Japão. A primeira pergunta, gente, já deixa muito claro o aspecto de canonicidade do Operation Raccoon City, e talvez tenha sido por isso que eles tenham pego essa primeira pergunta já para responder, porque ela já diz muito aqui. Eu acho que ela já responde para a gente. Foi perguntado o seguinte, Operation Raccoon City é apenas um cenário entre aspas EC, que é o famoso What If, que a gente até já falou, num glossário aqui no canal, que significa EC. EC é um cenário hipotético, tá? É uma situação hipotética. É o famoso, supondo que eu tenho a quatro laranjas do programa matemático do Chaves, tá? Tenho quatro laranjas, eu como uma, quantas me restam? É uma suposição, as laranjas não existem, tá? Então, esse cenário, ele também não existe, ele é só uma suposição, é só um supositório, tá? Isso que é o EC, né? Então, é apenas um cenário EC, ou tem um papel grande na linha do tempo da série Resident Evil como um todo. Resposta dos produtores, o título é uma história paralela à série principal. Então, é hipotética e não faz parte da linha do tempo da história principal. Achamos que isso nos permitiria levar a jogabilidade a uma nova direção. Pronto, já respondeu a questão, gente. Acabou, ponto final, não tem mais discussão esse assunto. Operation Raccoon City não é Canon. Ah, mas não tá bom ainda pra você? Nesse mesmo Q&A, na última pergunta, na décima primeira pergunta, existe a seguinte pergunta aqui, ó. Existe a pergunta na seguinte pergunta, foi excelente, olha. Foi muito bom. Olha a resposta dos produtores. Mas, como a história do jogo é hipotética, vírgula, nós priorizamos a jogabilidade ao criar os cenários. Em particular, a corporação Umbrella tem a tecnologia para criar BOWs, armas biológicas, o que é avançado em comparação com os specops. Acabou. Mas não tá bom ainda pra você? Vai que eles mudassem de ideia, né? Nesse meio tempo? O Resident Evil Database, ele também fez uma entrevista, dessa vez com a Slant 6, né? Com os produtores do jogo, lá da Slant 6 Games. E essa entrevista, ela foi postada no nosso site, no dia 24 de abril de 2012, ou seja, pós-lançamento, tá? Olha só a pergunta que a gente fez aqui pra eles. Sabemos que é um título spin-off, mas os novos acontecimentos do modo história envolvendo a batalha entre a USS e os specops podem ser tomados como oficiais, entre parênteses, canônicos, vírgula, canon, para a série? E a resposta do Ian Christie, que é um dos designers do jogo, foi Há elementos de escolha do jogador no jogo, e de acordo com o que os jogadores escolherem, eles estarão efetivamente escolhendo entre o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Resident Evil Operation Raccoon City não é focado nos títulos numerados, e em vez disso, ele recria o que pode ter acontecido durante os acontecimentos de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Estamos esclarecidos? Operation Raccoon City não é canon, tá? Minha opinião sobre isso. Eu gosto muito do background dos soldados da USS. Eu realmente gosto muito desse background deles. Mas, infelizmente, como o jogo dá essas escolhas, não tem como ele ser canônico. Você pode matar o Leon no final. Não tem como ser canônico. Resident Evil 4 prova que não tem como ser canônico e os jogos subsequentes. E mesmo que você pudesse não matar o Leon, mesmo assim, tem algumas questões que são bem problemáticas no jogo. Eu gosto muito do background desses soldados, e eu acho que esses backgrounds poderiam ser oficializados como canon, assim como, por exemplo, no Resident Evil Resistance, que é o modo multiplayer do 3, ou, na verdade, o 3, que é o modo offline do Resistance, a própria Alex Wesker e o Daniel Fabron meio que já foram canonizados, eles estarem ali, meio que já foi canonizado pelo Peter Fabiano e os produtores como eles terem feito esses experimentos, ter sido canon durante os eventos de 1998, sabe? Mas não quer dizer necessariamente que o Resident Evil Resistance seja canon, porque não tem como, a Dilma é uma das sobreviventes. Não tem como. Mas, de qualquer forma, o conceito também é bem interessante, talvez o conceito dessa unidade delta que está ali para destruir as provas, o Spec Ops está ali para encontrar provas contra a Umbrella, poderia ser canon e eu acho que, pelo menos isso, poderia ser canonizado. Talvez eles não canonizem porque justamente cria essa confusão de cenários, né? De, ah, isso é canon, porém isso não é. Então, talvez eles achem melhor não canonizar justamente porque causa esses conflitos. Então, a Delta Team, ela é canônica no meu coração, assim como o Spec Ops também é canônico no meu coração. Não sei no de vocês. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo que eu acabei de gravar sobre o Operation Raccoon City. Se você achava que ele era canon e aí você está, tipo, ah, pegadinha do malandro ou, tipo, foi tapeado, né? Tipo, o pica-pau reclamando que foi tapeado. Põe aí, põe aí, diretor. Pode pôr o meme se quiser. Te dou toda a liberdade do mundo para zoar com a minha cara. Fui tapeado! Fui tapeado! Se você foi tapeado também, comenta aí hashtag fui tapeado ou hashtag eu já sabia. Coloca aí, por favor, quero saber o que vocês acham também. Topejo o Marco City, se vocês jogaram, se vocês não jogaram, se vocês gostam, se vocês não gostam. Coloquem tudo aí nos comentários. e lembrem-se sempre que vocês podem apoiar o nosso conteúdo para que a gente possa sempre trazer mais coisas aí para vocês, mais informações, mais quadros, quadros que a gente não sabe se um dia vão ter fim, se não vão ter, se vão ter continuidade, se não vão ter. Mas você pode nos apoiar sendo membro aqui no canal do YouTube por R$2,99. Dá sobra um centavo para você fazer vários nadas, tá? Então, apoie a gente, clica no botãozinho seja membro embaixo do player aqui no canal ou lá no padrim.com.br barra residentevoodatabase. A partir de R$1 por mês no cartão de crédito, você põe lá R$1 no seu cartão de crédito, pronto. Você já está ajudando imensamente, você esquece que está lá esse R$1, mas o database não vai esquecer nunca disso. Então, por favor, nos apoie para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau, tchau.